E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é uma dica pra galera aí que não sabe como parear esse seu smart bracelet no seu aparelho, certo? No seu smartphone. Você vai fazer o seguinte, chegando na sua casa a primeira coisa é carregar, certo? E ele vem desmontado, né? Porque ele vem nessa caixinha, vem desmontado. Se você observar, ó, essas pernas em que elas saem, certo? Tira aí uma, e aí outra. Vou tirar outra aqui. Desse lado aqui, como você tá vendo, aqui é onde você carrega ele, certo? Ele não remove bateria nem nada. Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. Não, você vai pegar ele aqui assim que chegar. Se ele vem com pulseira, você retira a pulseira, ó. Você olha dos dois lados, tem um lado que tem esses dois pinos. Aqui é onde carrega. Você pega o seu carregador e só pluga. Pronto. E ele vai, colocou na tomada lá, ele vai tá carregando. Só isso. Você tem que carregar, certo? Seu smart bracelet, beleza. Carregou o seu aparelho. Coloca a pulseira normal pra usar, né? Pra você mexer nele, né? Pra você parear com o seu aparelho. Você vai fazer o seguinte, ó. Clicou aqui, tem um sensorzinho bem aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo, ó. Se você ficar dando toque, ele fica mudando, ó. Certo? Ah, mas eu queria ajeitar a hora. Sim, você vai ajeitar a hora quando você parear com o seu aparelho. Aí, automaticamente, ele vai atualizar a hora. Qual o aplicativo? Você vem na Play Store. Vai ser... Você vai pesquisar o Fit Pro. Isso aí, ó. Fit Pro. Aqui, ó. Fit Pro. Pesquisou. Esse verdinho aqui, ó. P vai estar lá. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, detalhado, como você parear o seu Smart Bracelete. Certo? Lembrando o sensorzinho dele aqui embaixo. Certo? Esse meu aqui não é pra uso, não. É só mesmo. É só pra fazer vídeo. Mas não faz tempo que eu peguei esse Smart Bracelete. O pessoal tem dúvida e eu esqueci de fazer vídeo, mano. Ó. Dá um aceitar. Aceitar aqui. Permitir. Lembrando que tem que estar com o Bluetooth e a localização ativa, certo? Tem que ativar a localização aqui, ó. Deixa ativa. Concordo. Agora você vem aqui em 7. Aqui, ó. Encontrar dispositivo. Tá vendo? 7. Você vai clicar e vai encontrar o seu Smart Bracelete. Tá pesquisando. Ó. Você vê que já encontrou. Aqui, ó. Você vai clicar e só aguardar. Certo? Que ele vai fazer o pareamento sozinho. E aqui, se você observar até o horário, vai mudar. Você observa aí, ó. 7.43. Ele tá fazendo o pareamento sozinho, automático. Certo? Ó. Os dados foram sincronizados. Se eu vir aqui, ó. Você vai ver que já é 4 e 15. Ó. Mesmo horário daqui, ó. E já tá pareado, mano. É bem fácil. Bem simples. Caso você perca seu Smart Bracelete, você vem aqui no aplicativo, ó. E coloca em contrato. Ele vai, ó. Ele vai vibrar. Pra você conseguir localizar ele. Certo? E aqui tá a numeração dele, ó. E você vai ver que já tá conectado. É muito fácil, mas é muito simples. Não tem segredo. Beleza? Essa dica aqui é pra... Você saber como comparear o Bracelete com o seu Smartphone. Caso você queira receber mensagem do WhatsApp, Facebook, de outras redes sociais. Não. Você vem aqui, ó. Mensagem. Puxa. Certo? Clica aqui e aqui você escolhe o que você quer receber notificação. Tá vendo? Aqui você vai ativando. Certo? Ativei. Voltei. Ó. Aí aqui eu coloco de que aplicativo eu quero receber notificação. Certo? Se você não ativar isso aqui, você não vai ficar recebendo notificação do seu WhatsApp, do seu Facebook. Tá entendendo? Aí você deixa isso aqui ativo. Na verdade, você escolhe quais redes sociais você quer receber notificação aqui no seu Smart Bracelete, né? Essas... Essa opção aqui de mensagem de puxa é pra isso. Pra você ativar qual aplicativo você quer ficar recebendo notificação no visor do seu Smart Bracelete. Beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. Deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.